E é isso aí, voltamos. Segundo bloco no Camarim com Camila Cléo, com Paula Souza e Tainá Souza. E nós falaremos um pouquinho para você sobre projetos em São Paulo. Como é que é isso, Paula? Como é que é isso, Tainá? Bem, a gente tem um projeto de um espaço novo que em breve a gente vai inaugurar, que é um espaço onde vai ser uma loja e um estúdio, ateliê de design e também algumas peças de cerâmica. É um espaço de fomento a design brasileiro, a artesanato e vai ficar ali em Pinheiros. E você, seca um pouquinho também. Ela fala tão bem. Tá, essa ideia, ela surgiu, porque assim, tudo que a gente faz aqui no interior, que a gente produz ali e tá aí, é chamado muito por São Paulo. Então, São Paulo é onde tudo acontece, as reuniões, os restaurantes, os hotéis, as lojas, a vitrine do design fica lá. Então, a gente tem que estar sempre indo e voltando. A gente sentiu muita falta de ter um espaço físico para não só ir até o cliente, mas para poder receber o cliente lá e ter todas as amostras, todas, mostrar as possibilidades. Porque às vezes, quando você vai fazer uma visita no cliente, você vai ficar andando com uma mala, com todas as possibilidades e ele ainda assim não consegue perceber. E lá, nesse espaço físico, que é um escritório lá em cima, onde vai ter todas as amostras e vídeos e material, e onde a gente pode fazer reunião, fica mais fácil da gente entender, desenvolver. Você se encaixa na ideia, digamos assim. É isso. Não dá para eu receber a Paula com amostras. Eu preciso estar no ambiente com pratos, com a cerâmica, para eu entender a arte dela. É isso, Paula. E que não é só a cerâmica pura. A ideia é desafiar artesãos de outras matérias, madeira, fibras, couro, tecido, junto com a cerâmica. Ou só aquilo. Mas a ideia é desenvolvimento de produto, né? Isso. Produtos casa. Então, começou com a cerâmica, que a gente faz muito utilitário. A gente quer também complementar o nosso portfólio, a nossa loja, com outros objetos. Ou seja, é generoso. Vocês vão te convir aí em casa. Porque a Paula e a Tainá poderiam abraçar só a ideia delas e a arte delas e deixar ali. Não, você está abrindo as portas para outros artesãos e também para outras matérias-primas para compor-se entre si. Estou precisando, estou com a casa vazia, vou lá. Eu já acho a ideia sua de outro artesão. A madeira, a cerâmica. Muito legal isso. E lá vai ter coleções exclusivas. Então, aquele produto que a gente desenvolveu com uma tiragem ilimitada, só vai ter na Casa Olímpia. Então, a ideia é que aquilo que você encontrar lá, você não vai comparar para encontrar em outro lugar. Aquilo foi desenvolvido para a Casa Olímpia, num projeto com várias cabeças e mãos, né? Pensando. Perfeito. Casa Olímpia Pinheiros. Marquem aí, gente. E só, o que você gostar, não adianta procurar nas lojas que não vai ter. É só na Casa Olímpia. Perfeito? Olha que propaganda boa! Fica na Ferreira de Araújo, 315, em Pinheiros, São Paulo. O editor vai deixar aqui embaixo para que vocês possam dar uma pausa e anotar aqui, tá, gente? Em julho, a gente pretende abrir o Soft Open, né? Para a gente poder... Porque como é um produto feito manual e com vários artesãos juntos, né? Fazendo, às vezes, um produto, esse bate e volta de ateliês pode demorar um pouco, né? E a gente vai fazer o Soft Open para ter certeza que todos os produtos vão estar lá, que tudo vai estar rodando direitinho, para depois, em agosto, a gente fazer uma grande inauguração. Aí vocês vão ficar sabendo. Ai, claro que a minha Cléo vai contar tudo. Eu conto tudo para vocês, gente. Serena. Porta. Paula, me fala uma coisa. Você tinha dito que ali também vai ter um ateliê, não só showroom, de artistas variados, com materiais variados. Ali você pode trabalhar também? Não. A ideia não é ser um ateliê, mas ser um estúdio. É um estúdio onde você desenvolve, onde você cria. Porque antes de você fazer, você tem que desenhar, você tem que pensar, você tem que fazer um projeto. Então, imagina essa mesa aqui, aí tem a Tainá que faz a impressão 3D em cerâmica, eu que faço a cerâmica, outra pessoa que faz a madeira e o outro que faz cestaria. Gente, vamos fazer um projeto onde tem, onde que a gente vai falar sobre, sei lá, alguma região do Brasil. Vamos falar sobre lençóis maranhenses. Então, esse é o tema, vamos fazer um mood board, isso aqui vai entrar, as fibras entram nesse pedaço do objeto, a cerâmica aqui. Aí a gente começa a desenhar várias pessoas juntas e sai uma peça exclusiva desse brainstorm todo que a gente fez. Ai, que bacana, gente. Culturalíssimo será esse centro, esse reduto. Como é que chama mesmo? Olim. Casa Olim. Casa Olim, é um nome nórdico, né? Vocês tiveram um insight pra esse nome? Olha o cabelinho da Tainá, é nórdica, né? Conta o que que é Olim. Na verdade, Olim veio do meu TCC, e Olim, na verdade, é uma palavra em latim, que significa uma vez, uma única vez. E é a essência daquilo que é tudo produzido manualmente, o que é artesanal, que você nunca consegue replicar. Por mais que você seja extremamente preciso naquilo que você faz, o resultado vai ser diverso. Então, o caso Olim é a casa que acolhe artistas para produzir produtos para a sua casa, e Olim porque cada produto vai ser único e só lá você vai encontrar. Então, não tem nada a ver com os deuses nórdicos, tá, gente? Mas, da mesma maneira, é lindíssimo. Imagina você tendo na sua casa uma peça que é única. Ela não é manufaturada, sai em série, nada disso, não é? Vai encontrar em lojas, departamentos. Não, é especialíssimo. É assim, né? É isso mesmo. Para arquitetos, designers, é um lugar, assim, na parte de baixo vão estar os produtos que estão sendo desenvolvidos já há algum tempo, com vários parceiros. Vai ter uma vitrine onde vai estar a exposição do desafio que eu fiz das garrafas para oito artistas. Existe uma listinha de artistas, não é que eles são prediletos, mas que eu admiro ou que eu tenho alguma... Identidade. Afinidade. Afinidade, é. Tanto na arte quanto pessoal e vice-versa. E daqui de Avaré tem a Rosane Gauss nessa lista, ela vai ser a primeira. Queridíssima da vida. Beijo, Rô. Linda maravilhosa. E Edu Cardoso, depois a gente tem do Sul, tem o Borboletário, o Glauber, que faz aquelas borboletas lindas, maravilhosas, todas tecidas, assim, a mão por ele. Odilon Claro, Dani Verde, temos Humberto da Mata. E outras de Danas. Davi. É, não, são oito. Não quero esquecer de ninguém, assim, mas a Sandra. Tem o Arthur. O Arthur Grangeia. E serão garrafas? Como é que é? O mote qual é? É. É assim, eu tenho uma coleção em vase, que foi uma coisa muito, assim, autoral minha, que ficou muito... Foi um insight que eu tive, eu falei, eu quero fazer uma coleção em vase, são oito formas de garrafas que eu tenho, de viagens que eu fiz, e de momentos da minha vida em que a gente ou tomou um vinho, ou uma água, ou era de um azeite, de alguma viagem ou algum momento especial em família ou entre amigos. E essa coleção, ela saiu muito, ela foi, assim, teve uma boa vendagem, os decoradores gostaram muito por ter todo um contexto, um storytelling, né, tem uma razão forte e que cabe bem em qualquer decoração. A Tainá fez as latinhas, todas com o mapa dos lugares, foi super bonita. Aí, eu sempre tenho essa vontade, assim, sempre fui desafiada. Ai, você faz isso, você faz aquilo, e eu fico lá quebrando a cabeça para fazer a peça. E eu falei, eu quero desafiar artistas a fazer alguma coisa, interferência na minha arte. E aí, eu peguei uma das garrafas, que é a Cali Real, as garrafas normalmente são mais ou menos desse tamanho, e aí eu peguei a Cali Real e fiz isso com ela, ela foi, assim, bem grandona. Fiz oito, né, lá no ateliê. E essas oito foram, então, essa garrafa foi o convite para os artistas. Ela vai estar imaculada, branca, não? Ela é argila por fora e branca por dentro, não tem nada. Tá, mas nessa argila por fora, eu vou lá e eu vou criar em cima. Exato. Eu primeiro fiz o convite, todos toparam, e aí eu falei, você pode fazer o que você quiser com a garrafa. A interferência é que você quiser, do jeito que você quiser. Vai ficar demais esse projeto. Você não sabe, a gente já tem cinco, e foi uma coisa, assim, muito, muito, muito especial. A primeira que vai expor na Casa Olhine vai ser a Rosane Gauss. Pela história que eu tenho com ela, a primeira arte que eu fiz na minha vida foi no estúdio da Suad. A Rô tá pra vir aqui, tá, gente? Logo vocês vão conhecê-la. Ela é uma artista e tanto também como a Paula. E a, imagina, muito mais que ela. Muito mais, assim. Artista não dá pra gente mensurar, não é, gente? A arte não se mensura. É, não, mas é que ela tem anos, né, de carreira, a Rô é uma coisa. E aí, ela era assessora da Suad. Então, eu comecei a aprender a fazer arte pequena dentro do estúdio da Suad, com a Rosane, né, como assistente. E depois a gente, depois dali, sempre tem alguma coisa na nossa vida que vai e volta, estamos lá. Vai e volta, estamos lá, tá? Orbitando. É. E ela, nossa, ela fez a entrega pra mim, há 15 dias atrás, e eu fiquei assim... Na garrafa, foi a primeira? Foi a primeira. Tem quantas prontas? Show cada. Cinco. E vai estar em exposição lá pra nós podermos, assim, curtir. No primeiro mês, vai ter só a Rosane. Ah, é um mês com um, um mês com outro. Isso, talvez em um mês a gente coloque dois, dependendo do tamanho que toma a arte que eles fizeram. Porque as entrevistas, você pensa, eu não vou dar spoiler. Não, então não. Depois a gente vê tudo mastigadinho vindo de lá, da casa, olhe. Tá, gente? Aí eu vou olhar, vou ficar apaixonada pela garrafa. É só vai ter ela, claro. Só. Olhe, uma vez apenas, como a Tainá disse. Isso. E se eu quiser alguma coisa inspirada do artista, como é que eu faço? Ah, eu gostei da Camila, tá vendida. Mas eu gostei, é a cara da minha casa. Não faria uma semelhante que vai ser a cara da minha casa? Aí a gente pode desenvolver, sim. Aí a gente vai conversar com o artista e ver se a gente pode fazer. A gente vai pensar em objetos menores, como lembrança daquela. Mas a ideia é que ela seja realmente única e a gente não replique ela. É, porque se você pensar, é Emílio Pucci. Você vai gostar daquela. Emílio Pucci é... Não tem como a gente não saber que é ele. Mas de repente você não pode ter uma peça que já foi vendida porque é única. Não tem jeito. Uma bolsinha. Isso. Não é? Alguma coisinha assim pequena. Alguma coisa vai não ser dessa... No caso da cerâmica, um cachepozinho com a ideia do artista. Gostei, gostei. Olha, já lançou outra. Pronto, já me deu serviço de novo. Já me deram trabalho. É assim, né, gente, que os fãs fazem. Dão trabalho para os artistas. Não, eu já estou pipocando aqui. Agora eu vou ter que arrumar uma maneira de... Agradar a gregos e a troianos. Exato. Fazer uma coisa pequena que lembre aquela... Aquela imagem, aquela constituição daquela arte, daquele artista. Porque eu gostei da ideia. A loja, ela... Tudo se conecta lá dentro. Então, se a gente vai trabalhar com a exposição dessa garrafa, toda a curadoria que vai estar naquele mês dentro da loja, ela vai conversar. Então, você vai ter alguma coisa que vai remeter àquela garrafa e que você vai poder levar para casa também. Ai, perfeito. Ninguém vai sair sofrido de lá, tá, gente? Menina, as considerações finais? Ai... Bom, as considerações finais, assim, eu queria agradecer, né, a todo mundo que consome a nossa arte, que valoriza o Manacá, que nos motiva a estar sempre fazendo essas coisas novas, porque se você faz e as pessoas não admiram, não consomem ou não... Absorvem a ideia, até. É, isso que você está querendo trazer e dizer, né, não ouvem, não faz sentido. Então, tudo isso só existe porque as pessoas estão conseguindo se conectar com a gente. Eu queria agradecer muito. Imagina, gente, como se fosse difícil estar nesse lugar belíssimo, olhando as peças da Paula, que é para os olhos, para o paladar, para os nossos narizes, é perfeito estar aqui. Então, obviamente que você não precisa agradecer, nós é que somos felizes em ter o Manacá. Obrigada. E você, Tainá, linda? Ai, eu acho que tudo que minha mãe falou, eu sinto da mesma forma e agradecer a minha mãe, ela que me incentiva e me arrasta para todos esses projetos e eu sempre topo tudo que ela me propõe. É parça. Ah, maravilha. Então, perfeito. Eu amei tê-las aqui no meu espaço, tá, gente? O espaço é delas e eu sou uma convidada felicíssima por estar aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. 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 E assim, finalizamos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.